Acho que é perseverança e você acreditar que um dia as coisas vão ficar bem, igual minha sogra falava. Querida, vai dar certo. Então, vai dar certo. É claro que eu sofri, claro que ele sofreu vendendo verdura lá no free market. Eu já limpei muitas casas aqui dos americanos e eu já fiz coisas que eu não gostava. Mas eu sabia que ia dar certo um dia. Eu sabia que um dia eu ia encontrar aquilo que eu gosto de fazer. A gente tem que perseverar. Não jogar tudo para o alto e desistir. Não desista. Vai dar certo. Nem que demore dez, três, quatro anos. Pensa no que você gosta, a paixão que você tem para fazer. E faça. Não tenha medo. Não espere ninguém fazer nada para você. Você tem que ir e fazer. Um abraço. Vamos lá. Obrigado.